Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Bentes, sou diretor acadêmico do site qconcursos.com e eu estou aqui no blog da Folha Dirigida para dar algumas dicas sobre concursos públicos para vocês. Bom, a dica de hoje é sobre o candidato pistoleiro. Como assim? O que é isso, candidato pistoleiro? Pistoleiro do Velho Oeste. É aquele que atira para todos os lados. Saiu o edital, ele vai fazer. Saiu um outro, ele vai fazer. Saiu em outro estado, ele vai fazer também. Bom, o que eu tenho para falar sobre esses candidatos? Cuidado. Às vezes você é elevado um pouco pelo ímpeto, pela pressão familiar e começa a disparar para todos os cantos e às vezes isso serve até como uma desculpa para a namorada, para o namorado, para a família, para dizer, olha, eu estou tentando, eu estou fazendo prova para vários concursos. Não é bem assim que a coisa funciona. A gente sabe que a aprovação em concurso público no Brasil tem sido cada vez mais difícil e você precisa se preparar um pouco melhor. Você precisa ter uma educação séria, constante, na educação é processual, é um processo, não é do dia para a noite, não é simplesmente pagar taxa de inscrição e fazer o concurso que você vai passar. Se você fizer 10 concursos, você pode não passar nos 10 também, então você precisa se preparar, tá? Então, qual é a dica que eu dou? Primeiro, não atire para todos os lados. Tome uma decisão de vida com base naquilo que você quer. Você quer mais dinheiro, mais estabilidade, trabalhar 8 horas ou 6 horas por dia ou 4 horas, decida o que você quer. Escolha um tipo de concurso. E aí sim, você pode ter um leque um pouco maior, depois que você toma essa decisão. Por exemplo, se a sua decisão for ficar no seu estado ou na sua cidade, pronto, você já tomou uma decisão e tem um leque mais restrito. Você vai fazer todos os concursos naquele estado, você vai fazer todos os concursos naquela cidade, naquela prefeitura, já é um leque menor, você não está tirando para todos os lados. Às vezes, e eu acredito que seja a melhor opção, você deve escolher uma área, uma área que te faz feliz, porque o concurso público também não é só um meio de você ganhar dinheiro e ser estável, é um meio de você trabalhar numa profissão que te dê felicidade. Você vai trabalhar de agora até o fim da sua vida e provavelmente com todas as reformas da Previdência que o Brasil tem, a gente vai acabar trabalhando até os 90 anos. Então, você tem que escolher um trabalho que te dê prazer, que te dê um retorno emocional de satisfação pessoal e profissional muito grande. Então, escolha uma área que você acha que vai ser feliz. Área fiscal, policial, docência, vai ser professor, enfim, área judicial, Ministério Público, Defensoria Pública, o que for, agência reguladora. Defina bem qual é a sua área. Procure se informar, entre no site dessas instituições, converse com pessoas que trabalham lá. E aí, depois que você tomar essa decisão, aí sim você já tem um leque fechado, você não vai estar tirando para tudo quanto é lado. Vamos pegar um exemplo só. Vou pegar o exemplo policial. O sujeito decidiu o que é ser policial, o que é ser policial civil. O que ele pode fazer? Ele pode fazer concurso para a polícia, primeiro para a polícia civil do Estado ou para a polícia federal, que mais ou menos preenche as mesmas funções de polícia judiciária, colhendo provas de autoria e materialidade de um crime, de um fato criminoso, para depois o Ministério Público poder fazer a denúncia. O trabalho é mais ou menos o mesmo. Mas são duas instituições diferentes, uma nacional, a polícia federal, e a outra instituição é estadual. Tudo bem, são duas instituições, mas nós temos 26 estados mais o Distrito Federal. São 27 opções de polícias estaduais mais a polícia distrital do Distrito Federal, que você pode fazer o concurso público. Então você tem muita opção. E o que é mais interessante? Quando você escolhe a área, você está restringindo também o leque de disciplinas que você precisa estudar. Torna tudo mais fácil. Isso acontece muito. Vocês vão encontrar candidatos que já passaram por isso, e eu tenho vários alunos que já passaram por isso também. Que é o quê? Você começa a estudar o mesmo grupo de disciplinas, e quando você passa para uma instituição, você passa para outra também. É gente que passa, por exemplo, para a Polícia Civil do Rio, mas passou para a Polícia Civil de Goiás, para a Polícia Civil de Pernambuco, para a Polícia Civil do Paraná. Porque quando você chega em um determinado nível, que você já está pronto para ser aprovado, já começa a passar em várias instituições. Isso é muito comum também. Mas a grande sacada de escolher uma área, qual é? É que você vai restringir o seu leque de estudo, vai poder se concentrar mais. Por exemplo, na área policial, você pode até ter que estudar se o concurso for para nível médio, você pode até ter que estudar português, raciocínio lógico, noção informática, uma coisa assim. Mas você quase sempre vai ter que estudar direito penal, direito processual penal, direito constitucional e direito administrativo. Você vai estar sempre estudando aquele grupo de disciplinas, sempre estudando, sempre estudando aquele núcleo duro de disciplinas. E quando sair o edital de algum estado, você dá uma lida, vê o que é diferente do que você está estudando e se concentra naquilo. A chance de você passar vai ser muito grande. E outra coisa, nada é permanente na vida. Você pode, depois de passar para um estado, voltar. Tem um colega muito próximo a mim, juiz de trabalho, que ele passou para um concurso no Maranhão, morou a vida inteira no Rio. Passou no concurso para juiz de trabalho no Maranhão, ficou lá um certo tempo, um ano, dois anos e tal. Muita gente falava, ah, mas vai para o Maranhão e tal, muito longe da sua família. Primeiro, ele adorou morar no Maranhão, achava ótimo e até em certo momento quase preferiu ficar lá. Mas depois, certa pressão familiar, ele entrou em contato com juízes de outros tribunais. E aí, ele veio para o Rio de Janeiro, o juiz que estava no Rio de Janeiro foi para São Paulo e o juiz que estava em São Paulo foi lá para o Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão. Em um, dois anos ele já estava de volta ao Rio de Janeiro. Óbvio, claro, a gente está falando de um concurso, de uma justiça, que é uma justiça do âmbito federal, isso é mais fácil de acontecer. Mas pode acontecer também num concurso estadual. Você vai ter que fazer outro concurso, claro. Passou para a Polícia Civil de Pernambuco. Claro, tomou posse do cargo, tudo bem. Depois vai ser imedital no Rio, você vai, estuda e tenta passar de volta. Ou então, você pode fazer um concurso para um lugar perto do Rio, para o Espírito Santo, para São Paulo, para Minas Gerais. E assim vai. Então, assim, nada é permanente, você sempre pode mudar de lugar. A grande dica qual é? Não atire para todos os lados, escolha primeiro o concurso que vai te fazer feliz, que vai te dar uma satisfação pessoal e profissional maior. Depois, você escolhe uma área, né? E aí você vai se concentrar naquele grupo de disciplinas para ser aprovado. E claro, se o seu grande problema de restringir essa área for um problema localizado, né? Você não pode se ausentar muitas vezes de um município, muitas vezes de um estado por uma questão familiar, por causa da família, porque tem um parente doente, porque tem família já, filhos, etc. Não pode se ausentar. Então, você pode restringir o grupo de concursos públicos àquele âmbito, né? Ficar atento aos concursos da Prefeitura e do Estado para tentar fazer o concurso passar e não ir para muito longe. Mas enfim, tudo é uma escolha de vida. Só não atire para todos os lados, porque geralmente você não vai atingir ninguém, certo? Então, essa é a dica de hoje. Um grande abraço e até a próxima.